Creme dental com fruor, clozap, multivitaminas, mais 12 benefícios, mais detalhes logo após a vinheta. Sobre deu aí, tem vinho, achou? Link está todo. Roda a vinheta aqui, tu! Minasan, konnichiwa, irashai masei para quem caiu de paraquedas no meu canal da Japinha Colorida. Eu sou a Bichi desu, gin, gin, gira, gira. Yoroshikonegaishimasu. Seja muito bem-vindos. Kiomo, anata no kokoronichirumapu. Que bom que você veio assistir ao canal da Japinha Colorida. Mais um vídeo. Aproveita, faz um comentário, dá um like, compartilha este vídeo e fica à vontade para curtir. E bora, bora comigo! Pim! Creme dental, fresh, clozap, multivitaminas, mais 12 benefícios, 85 gramas, preço R$ 5,99. Para que serve o creme dental, clozap, multivitaminas. Proteção contra bactérias, mau hálito, dentes amarelados, erosão do esmalte, ataque ácido, manchas, cáries na raiz, cuidado das gengivas, sensibilidade, tártaro e praca. Protege e previne contra cáries, fracas e bactérias. Ajuda a eliminar 99,9% das bactérias causadoras do mau hálito. Contém flúor, active zinc e cristais microchime. Benefícios proporciona hálito fresco e intenso. E aqui fala que até 12 horas, mas lógico que até tipo umas 3, 4 horas, né? Qualquer pasta de dente. E qualquer creme dental, não é mesmo? E vamos abrir o produto. E eu já experimentei, né? Vamos abrir dentro, mostrar para vocês. A embalagem é muito bonita. Então, agora vamos abrir o produto e mostrar para vocês. A embalagem é muito bonita. Cheirinho bem refrescante, bem fresco. Então, a pasta de dente dentro, ela é... Por quê? É meio azul. Então, é um azulzinho. E ela... Contém flúor. Deixa eu mostrar bem de perto. Contém flúor. E contém active zinc e cristais microchime. Dá para ver, né? Os microchime. Ó. E eu já usei o produto. O que eu achei? Ela tem um... A minha opinião, né? Tem um suave e agradável sensação de refrescância. É muito bom. Estou gostando. Creme dental, muito bom. Experimente, pessoal. Essa é a novidade que acabou de sair. Eu estou gostando. Mais uma vez, muito obrigada pela sua visualização. Minas, deixe seu like, se inscreva no canal. Ative o sininho para ser notificado e comente abaixo. Closap. Multivitaminas mais 12 benefícios. Beijo de luz. Bye, bye. Até o próximo vídeo. Reforçando o canal da Japinha Cororida. Gente, por favorzinho. É muito importante. Dá um trabalhão. E a gente não ter reconhecimento é tão triste. Se vocês puderem dar uma moralzinha, curtidas básicas. Não custa nada, né? Obrigado. Tchau. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri